Música Senhoras e senhores, com vocês no The Morning Show, Patrick Serve Bom dia, bom dia, tudo bem galera? Vamos estar chegando aqui A gente pede para que vocês ocupem essas cadeiras Esqueçam o sofá por hoje, em nome de Jesus Vamos ficar mais para cá Tem lugares aqui Até para a gente enquadrar melhor na filmagem que a gente vai fazer Sei que vocês gostam de sofazinho confortável Vamos reunir mais aqui, já que a gente está um número menor de pessoas hoje A gente conta com vocês Isso aí, vamos às notícias da semana Rolou Essa semana foi uma semana bem agitada aqui em Guarulhos Aqui nesse espaço, na terça, na segunda teve gravação do podcast Tivemos um convidado, um guitarrista muito, gente boa Que é o Jean Braghioli A nossa agenda está fechada até o final desse mês Agosto já tem programação também Então a gente está a todo vapor Procurando melhorar a cada dia A gente está com uma equipe reduzida Mas que tem feito melhor Deixa eu tirar a máscara aqui Enquanto vocês ficam com a máscara de vocês Isso Então, segunda foi bem agitada, bem legal Quem veio aqui, quem já teve a experiência de estar aqui com a gente Viu que é bem legal A gente precisa de ajuda também Acho que a igreja tem se movimentado E isso tem sido muito bom Na quinta-feira a gente teve um encontro aqui Que foi o Hub, onde as pessoas vêm e trocam uma ideia sobre Jesus A gente mantém também o espaço movimentado E foi incrível Ontem a gente teve um movimento aqui com as crianças Que foi sensacional O decoração ficou linda demais A Márcia tem um coração incrível Para fazer esses trabalhos Ela tem um carinho e um cuidado em cada detalhe Então Márcia, muito obrigado pelo seu trabalho Pelo seu empenho, pelas crianças É nítido e a gente vê o quanto você se dedica para isso Márcia, você é incrível E hoje nós temos um convidado incrível aqui Que é o Thiago Santana de Santos Coloca a bio dele aí para a galera conhecer um pouco mais Antes de eu chamar ele para a mesa Thiago Santana, 20 anos de pastoria em Santos Plantador da igreja Alicerce Há 8 anos em Santos Pai de 3 filhos Dois gigantes já Um deles está aqui Um deles está aqui E uma menina também Formação e administração de empresas Executivo na área da logística e comércio exterior Que é a área onde eu sou formado Comércio exterior Teólogo, autodidata E S... Ex... Ex... Ex, né? O PT Costal Atualmente carismático Essa foi boa Ele já visitou a gente aqui Ele já veio trazer uma mensagem de Deus Para a nossa comunidade Para a nossa igreja E a gente continuou mantendo contato Leandro se conectou com ele também E as ideias muito que se batem, né? A gente tem muitas coisas em comum Na linha de raciocínio Na forma de ver o evangelho Então a gente gostaria de apresentar Essas ideias a vocês Até para que a gente possa conversar a respeito Então sejam muito bem-vindos Tem outras notícias também durante a semana, né? DJ Ives achando que é moda bater em mulher A gente viu o pastor da Assembleia de Deus Lá de uma pessoa Com escândalos na mídia E outros escândalos que surgem durante a caminhada Que isso sempre existiu E só que veio à tona novamente A gente tem visto o dólar da forma como que está O mundo da forma como que está Essa política de cancelamento Estamos aqui pela graça de Deus Então eu queria convidar Recebo com muito carinho Tiago Santana Vem para a mesa, Tiago Vamos ser a altura, né? O cara é gigante, né? Seja muito bem-vindo novamente Sinta-se em casa Muita vontade Aqui na Igreja do Cinema de Guarulhos Você é da casa Muito bem-vindo Sou filhote também O nome dele? Lucas Grande Lucas Obrigado por ter vindo E vamos lá Como eu já te apresentei, né? Na verdade até Eu estava falando com algumas pessoas Que o conteúdo dele no Instagram Muito voltado para isso Para alertar Para abrir os olhos das pessoas Que tiveram Ou que têm experiências No neopentecostal Que E aí a gente pode dizer Mais aberto Que são igrejas em células A forma como elas trabalham Eu fiz parte Por dez anos Desse sistema também Fui muito abençoado Tive muitas experiências incríveis Também nesse modelo Assim como Experiências negativas Como faz parte da vida Acho que desde o momento Que você está fazendo igreja Com outras pessoas Você está sujeito a isso Porque como você mesmo Falou esses dias Igreja é feita de pessoas Então a gente precisa Abrir esse diálogo Junto com vocês também Porque nós estamos nessa fase De reconstrução De construção Da igreja no sistema De Guarulhos Tanto na visão Na forma de ver igreja Na forma como lidar Com as pessoas A gente tem avaliado Muito isso aqui também Sabe Tiago Então você tem muito A agregar conosco A respeito disso Então O seu conteúdo Começou a tomar notoriedade Em algumas postagens Como essas que eu falei Trazendo à tona Questões da psicologia Filosofia Historicamente falando Como que a igreja Se comportou Desde lá Da igreja católica Em Roma E até como é O modelo hoje Sofre bordoada Para tudo quanto é lado De gente que quer Dialogar muito Sem contexto Então eu sou um seguidor Assim do seu conteúdo E vamos falar sobre isso hoje Se apresenta Além Além dessa apresentação Que eu fiz Como que tem sido Desafios para você Lá em Santos Conta aí Para a galera Legal Bom dia para todos Legal estar aqui com vocês Fico muito grato Pelo convite A segunda vez Que eu estou aqui Primeira vez Acho que já vai fazer Quase dois anos E a pandemia Deixou a gente Meio confuso Com relação a tempo Exato Mas Enfim Eu sou pastor Em Santos Há 20 anos Na verdade 21 anos Vai fazer agora Então Eu fiquei Uma boa parte Da minha vida Dentro desse contexto Do pentecostalismo E do neopentecostalismo A gente precisa fazer Essa distinção Eu cresci Como quase todo brasileiro Eu era aquela criança Que ia na missa No domingo E na macumba Na quarta-feira Então A minha mãe E meu pai Como todo brasileiro Tinha uma fé Totalmente sincrética É importante A gente falar nisso Porque isso faz a gente entender Parte do movimento evangélico Atual no Brasil E Eu tenho um irmão Que é Deficiente físico E esse meu irmão Foi atropelado Com cinco anos de idade Na porta de casa Nossa Na semana que tinha morrido Tancredo Neves Nossa O presidente Tancredo Neves E aí o meu irmão No hospital Entre a vida e a morte Ele já tinha problemas físicos A gente estava brincando Na porta de casa Ele foi atropelado Por um estudante De uma faculdade Que ficava perto Era uma rua muito calma Hoje as ruas de Santos Não tem mais essa calmaria Mas antigamente A gente brincava na rua Era normal E não era normal Que um carro passasse correndo ali Mas enfim Isso aconteceu E o meu irmão No hospital Começou a delirar E a chamar o Tancredo Olha o Tancredo A minha mãe Como tinha essa vivência Do espiritismo E do catolicismo Achou que era real mesmo Achou que o Tancredo Estava vindo buscar meu irmão E aí correu Para a igreja Dos meus tios Que já eram presbiterianos E aí minha mãe No corredor do hospital Deu a vida para Jesus Falou Se Jesus salvar o meu filho Eu deixo a macumba Deixo o catolicismo E vou congregar Na igreja presbiteriana Então eu conheci Jesus Na igreja presbiteriana Entre 6 e 7 anos de idade Fiquei ali Até 14 para 15 anos Então eu fui batizado Na igreja presbiteriana Aos 9 anos Por aspersão Fiz catecismo E eu era uma criança Que tinha muito interesse Pela Bíblia Pela teologia Eu lembro Uma memória Que eu tenho fresca É de estar Num retiro De jovens Porque minha mãe Gostava de ir Num retiro de jovens Para ajudar a cozinhar Eu tinha lá Meus 11, 12 anos E os grupos Da gincana Me disputavam Porque eu Ganhava a gincana Praticamente sozinho Porque eu conhecia A Bíblia de capa a capa Já tinha lido Muito cedo Gostava E tal Então tinha aqueles jogos Perguntas sobre os personagens Alguém começava a ler Um texto Sei lá De Abacuque Ninguém achava Eu ia lá Ok Abacuque Eu começava a ler em cima Então era uma coisa Eu ia querer você No meu time Com certeza Eu ia querer um desse No meu time É, era natural Engraçado que hoje Eu não tenho mais Essa memória fresca E aí Mas quando eu tinha lá Para os meus 14, 15 anos Minha mãe começou A frequentar uma igreja Pentecostal Num bairro mais afastado Lá de Santos Eu era A igreja presbiteriana Que eu frequentava Era uma igreja nobre Tanto é que O atual ministro Da educação Era reverendo Dessa igreja Antes de assumir o MEC Foi meu reverendo Também O reverendo Milton Ribeiro Primeiro ano dele Na igreja Eu ainda estava lá E O meu irmão Tinha Sequelas do acidente E fora Os problemas Que ele já tinha De nascença Então A minha mãe Ficou sabendo Que naquela igreja Pentecostal De bairro Havia muitos milagres Acontecendo Que o pastor Que dirigia essa igreja Era muito usado Por Deus No dom de cura Divina E os presbiterianos Da igreja Que eu congregava Eram sensacionistas Não acreditavam nisso E minha mãe Por necessidade Porque a necessidade É fácil você ser Sensacionista Saudável Basta alguém da família Começar a ter um câncer Começar a ter uma doença O sensacionista Corre Quando corre Para uma igreja Pentecostal Está bom O problema é Quando o presbiteriano Vai parar No Sei lá No doutor Fritz No João de Deus Essas coisas Porque acontece também Acontece Acontece também No desespero Então minha mãe Correu para a igreja Pentecostal E Nós fomos Para um retiro De jovens E Nesse retiro De jovens Houve uma visitação De Deus Muito forte Foi quando Eu fui batizado No Espírito Santo Falei em línguas Meu irmão Recebeu uma visitação Ele era novinho Tinha 12, 13 anos Ele teve um encontro Com Jesus Naquele movimento E ele recebeu Uma cura Muito Muito Especial Ele disse Que ele teve lá A experiência dele Com Cristo E ele levantou Daquela experiência Foi no pastor Da igreja E falou Jesus falou comigo Que eu estou curado E meu irmão Tinha uma válvula Que ligava Aqui a Ele nasceu Ele nasceu Perigosa Incomodava Doia Doia Bíblico Lá de Tulsa O movimento Oficina G3 No início No início Que havia Relacionado 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 a Dinheiro Política Sexualidade Infidelidade conjugal E tudo mais Só que eu sempre fui Um cara idealista Então eu não estava Envolvido com aquelas Coisas Para me tornar Como um deles Eu estava afim De fazer a coisa De verdade Então Aquilo me trouxe Muito desgosto Eu me casei Assumi uma igreja Fui ordenado Pastor Em 2000 Assumi uma igreja Praticamente Numa favela E aí a minha esposa Ficou grávida Do Lucas Que hoje tem 18 anos Foi nesse momento Que eu fui Buscar Uma Uma mudança Aquilo Eu larguei Deixei de dar aula No verbo da vida Percebi que Aquela teologia Não funcionava Ela era uma teologia Mentirosa Porque ela prometia Coisas que não entregava E quando ela não entregava Ela dizia Não, você deu brecha Ou você não teve fé Ou você que tem pecado Ou você que sei lá O demônio Do teu trisavô Não permite A tua bênção Eu percebi Que isso era mentira Não funcionava Não tinha Respaldo Na realidade Então eu fui buscar E era isso Tudo isso Muito no surgimento Da internet E aí eu comecei A ler teologia De verdade Na internet Através dos blogs Dos fóruns Aí você começou Você conhecia alguém E dizia Não, compra livro tal Você não conhece Esse autor Não, não conheço Baixa aqui um pdf Demorava horas Para baixar Internet discada Torrent da vida Novamente Torrent também Torrent Isso antes de rede social Antes de youtube Antes de tudo isso E aí eu me envolvi Com aquele movimento De Belo Horizonte Da adoração extravagante Eu também Cheguei a conhecer Porque ele tinha Uma promessa De retorno A simplicidade Sim Você lembra Que aquela música Estou voltando A essência Adoração Então Tinha essa Eles diziam assim Olha Chega de estrelas Do gospel Chega de mercado Chega de religião Chega de Política Eles tinham esse discurso Então você ia nos eventos Aqui em São Paulo Lotava a bíblica da paz Lotava ginásio Você ia nos eventos Os caras tocando Com uma camisetinha Surrada Com logomarca Do grupo de adoração Era uma coisa Muito simples E aquilo falou Poxa é isso gente Vamos buscar Deus A presença de Deus Sem Só que o que eu não entendia Que hoje eu entendo Que o neopentecostalismo É um sistema de crença E esse sistema de crença Ele é antagônico A fé cristã E por ele ser antagônico A fé cristã Corrompe Né Porque ele promete Coisas que Jesus Nunca prometeu Uau Né Ele promete Coisas que o evangelho Não promete Então Ele subverte Subverte a mensagem Subvertendo a mensagem Subverte o imaginário Subvertendo o imaginário Subverte a consciência Subvertendo a consciência Subverte o caráter Subvertendo o caráter Subverte o procedimento O comportamento E tudo é E isso vai impactar na sociedade Hoje quando a gente vê Por exemplo O esforço evangélico Para frear as ideologias E as vertentes políticas É a mesma coisa que você apagar Uma fogueira com gasolina Porque é a causa Tentando apagar o efeito É a dissolução dos valores A dissolução do ideal A dissolução dos princípios Tentando apagar os efeitos Que ele enquanto causa Produziu Né E é interessante isso Porque hoje a gente vê Por exemplo Que nós enquanto evangélicos As igrejas evangélicas Queremos frear o autoritarismo Né De partidos E de organizações políticas De que maneira? Com organizações extremamente autoritárias Corrompidas muitas vezes Nós queremos falar de família Com representantes Que estão no terceiro casamento No quarto casamento Nós queremos falar De sexualidade Com porta-vozes Que são imorais Nós queremos falar Né De anticorrupção Sendo uma igreja Altamente corrupta Qual é a igreja evangélica Hoje Que um membro pode ir no pastor E perguntar Pastor Quanto a igreja arrecada? Quanto o pastor ganha? Quanto que é gasto aqui nessa igreja? Então É a corrupção Tentando apagar a corrupção Não vai funcionar Não vai funcionar Então Então Tentando Criar a linha de raciocínio Né Então Eu Lá por volta de 2000 E pouquinho Comecei a enxergar Que esse movimento Ele Foi se degradando Pelo mesmo motivo Porque ele tinha Uma Ele tinha um sistema de crenças Que não funcionava Não funcionava Porque ele não é O sistema de crenças Do evangelho As pessoas Gostam de falar muito De cosmovisão Cosmovisão É só um termo Muito específico Do calvinismo Sim Cosmovisão Não se aplica a tudo Talvez É um tema interessante Hoje É um tema Até da filosofia Que É uma tradução De uma palavra Em alemão Da filosofia Tem o seu Papel Mas Eu prefiro O que eu gosto Bastante Já estudei Bastante Sim Acho bem legal Sim Explica bastante Para enxergar Pelo menos Para a gente moldar Melhor a nossa visão De mundo É E tentar enxergar A visão de mundo Do próximo É o que te dá A lente para enxergar A realidade Exatamente Mas na verdade O neopentecostalismo Como ele é Uma Teologia Para o self É uma teologia Para o bem estar É uma teologia Para a terapêutica Por isso Hoje você Ouve uma pregação Neopentecostal E eu já vou ensinar Para vocês A diferença Do pentecostal Para o neopentecostal Se houve uma pregação Neopentecostal Mesmo que Não seja Um neopentecostal Com muito trejeito Ainda que seja Um neopentecostal Limpinho Você vai identificar Que é uma mensagem Terapêutica É uma mensagem Para o eu É uma mensagem Para o ego É uma mensagem Psicológica Enquanto que o evangelho O evangelho Não quer fazer Uma melhor versão De você O coach Faz isso E o coach Tem o seu lugar Por exemplo No ambiente corporativo Na vida profissional No desenvolvimento Do intelecto Não despreza o coach Mas são coisas diferentes São coisas completamente diferentes Da mesma forma Como a gente não despreza Psicologia Se tiver algum psicólogo aqui Tem o seu papel Mas o evangelho Não é psicologia Não é terapêutica Não é coach Não é psicanálise Não é filosofia O evangelho É a morte É a destruição É a cruz O evangelho A proposta do evangelho É o seguinte O homem não deu certo Adão Fracassou A humanidade Caiu Dobrada Sobre si mesma O evangelho É a mensagem Que te diz o seguinte Você tem que nascer de novo A única chance De você ter vida eterna É através da ressurreição E para ressuscitar Você tem que morrer Essa não é a mensagem Da nossa sociedade Extremamente emotiva Emocional Onde você Se a verdade Agride As tuas emoções Ela deve ser Suprimida Se a verdade Ofende Ela tem que ser Escondida E tem mais Se a verdade Ofende Ela tem que ser Criminalizada Essa é a nossa sociedade Uma sociedade Construída Sobre a terapêutica Sobre a psicologia Sobre o nilismo Da filosofia existencialista Então E o neopentecostalismo Tem essa gênese Aí eu vou fazer a distinção Eu estou falando sozinho Aqui Você não está me perguntando Não, tranquilo Porque você Não dá para entrar Para encaixar Mas vamos para uma pergunta Fala aí Vamos para uma pergunta De Instagram Que geralmente acontece Mas de preferência É como ele está Puxou para esse lado Vamos pegar uma Que fala sobre liderança Acho que é uma Dessas daí Tenta localizar E a gente vai falar Sobre isso E aí nas respostas Eu tento encaixar O que ficou faltando Aqui Perfeito Vamos lá Líder Essa Às vezes ele abre Caixinhas de perguntas Às vezes não Toda semana ele abre Caixinhas de perguntas Adoro responder Lá no Instagram dele Então tem uma interação Absurda lá A galera sempre tem dúvidas E manda E é desse tipo aqui Para pior Líder da igreja Que eu ia Disse que temos Obedecer o líder Mesmo ele estando errado Pois ele é a autoridade E aí você Fala um pouco sobre isso Na sua resposta ali Mas você pode falar aqui também A respeito De como funciona A liderança Também nesse contexto Neopentecostal É claro que existem Suas exceções Vamos tentar levar Para esse lado também Existem suas exceções Muitas vezes Numa igreja que é muito grande Nem todo mundo é desse jeito Sim, claro Mas existem casos Sim que acontecem Que são frequentes E provavelmente Está acontecendo hoje Isso Vamos falar sobre isso Uma coisa Que todos nós Temos que ter sempre em mente É que Se nós tivermos Um sistema Que nos dê segurança Que não nos reprima Todo ser humano Tem a tendência De exercer poder Domínio sobre o próximo É assim que a gente funciona É o nosso instinto básico É uma questão Da nossa animalidade Da nossa natureza A gente não vê isso Muito no dia a dia De forma aberta Porque todo mundo Come Faz três refeições Aqui, não faz? Você não faz Três refeições? Lembra no começo Da pandemia A irracionalidade Instalada As pessoas indo no mercado Desesperadas Comprando papel gênico Totalmente irracional Papel gênico Não tinha nada a ver Com a pandemia Porque nós somos isso Quando instala o medo A gente vira bicho Nós estamos sempre A três refeições Da selvageria É que a gente vive Uma sociedade urbanizada Moderna Tecnológica A gente não para Para pensar nessas coisas Mas se sumisse A comida das prateleiras Dos supermercados E da mesa Dos restaurantes Em um dia de fome Sem as três refeições No dia seguinte O que você precisasse fazer Para se alimentar E alimentar seus filhos Você faria Inclusive Exercer poder Sobre um semelhante Sem a menor dó E misericórdia Então esse instinto Está sempre presente Na gente E se a gente Não tem mecanismos Para frear esse instinto Ele prevalece Por isso que Por exemplo Quando fala de política Se fala muito Contra o autoritarismo Se fala muito Sobre a liberdade Porque quem troca Liberdade por segurança Está sempre A um passo De se tornar Propriedade de alguém Você vê agora O pessoal em Cuba Sim Saindo as ruas Para um cubano Sair as ruas Ele tem que estar Muito Com muita fome Porque sair as ruas Para um cubano É sentença de morte É paredão É prisão Paulada no longo O cubano Ele se arrisca A subir numa Mesa como essa aqui Para atravessar O mar do Caribe Para chegar em Miami Eu estou exagerando Lógico Não é uma mesa como essa Mas O mar do Caribe É infestado de tubarões E o cara Prefere morrer Tentando Por tubarão Para chegar em Miami Ou seja lá onde for Do que ficar naquele sistema Porque é um sistema Autoritário Certo? Enquanto provavelmente Nós estamos Com nossos celulares aqui Hoje Com internet 3G 4G Seja o que for Eles estão sendo impedidos Disso também Exatamente Eu não gosto muito De levar a conversa Para o lado político Mas é que as vezes A política é melhor Para ilustrar E está muito presente No nosso dia a dia A discussão Mas a questão Da igreja E da autoridade É que é o seguinte A religião É um dos melhores Mecanismos De você controlar As pessoas Porque você Fala em Qualquer coisa Que você quiser Diz que foi Deus Que falou E a pessoa Se ela não tiver Força de caráter Personalidade desenvolvida E conhecimento Da escritura Ela pode aceitar Você lembra Da história Da torre de Babel É uma história Que nos É uma narrativa Que nos ensina isso Você tem um homem Construindo uma torre Com o objetivo De tocar o céu Você acha Que ele ia tocar o céu Nunca ia tocar o céu A gente sabe que não A narrativa bíblica É uma narrativa Mitológica Alegórica Ela é verdadeira Ela é a verdade Mas ela não está Narrando os fatos Da maneira exata Como os fatos aconteceram Ela está narrando os fatos De uma maneira Que a mensagem Seja transmitida para nós Vocês entendem muito bem isso Então o que é a torre de Babel? É um camarada Um principado Que a gente fala Principado Pensa em demônio Principado significa Um poder monárquico Que pode também Sinalizar Uma entidade espiritual Por trás Mas um principado É um poder monárquico É um estado Organizado por uma monarquia Alguém que recebe A autoridade Por meio de herança Genética De filiação Então você tem lá Um ninhode Um principado Ele diz assim Vou construir uma torre Para tocar o céu O que a Bíblia está mostrando Para a gente? Que sempre vai ter alguém Querendo dizer para você O seguinte Olha Eu toco o céu Eu estou lá No topo da torre E o que eu falo aqui Com a divindade Eu transmito para você Eu sou o teu intermediário O que Deus faz Com essa torre? O que a narrativa bíblica Nos mostra? Que Deus vai lá na torre Confunde as línguas Dispersa o povo Destrói a torre Olha como a coisa Está linkada com a igreja Como a igreja Deveria ser A antítese Da torre de Babel Porque qual é o primeiro sinal Quando a igreja Ela é instalada No mundo Quando o Espírito Santo Desce E entra na vida Dos crentes E ali inaugura a igreja A eclesia De Jesus Qual é o primeiro sinal? Todos falam em línguas E os povos estrangeiros Em volta São todos conectados Com aquela mensagem É a antítese De Babel É a igreja Por isso que no apocalipse Você tem a igreja E quem combate a igreja É a Babilônia Que é Babel Babilônia Vem de Babel A mãe de todas as abominações Então Autoritarismo na igreja É instalar Babel O último lugar Onde Babel Deveria estar Por isso que aqui Nessa resposta Eu falei As pessoas vão citar Sempre textos bíblicos Fora do seu sentido original Hebreus 13, 17 Diz Obedecei Vossos guias espirituais Agora a palavra grega É o potássus O potássus É Que você deve se voluntariar Aos seus guias É diferente Por exemplo Romanos 13 Fala Se sujeitar às autoridades Lá em Romanos 13 O verbo grego É exousia Que é uma Obedecer Em absoluto Por quê? Porque fala de autoridades civis Então a polícia Manda você parar Pare Exousia É polícia É o poder do estado Senão você vai Né? Agora Existe uma vacina Até para o exousia No novo testamento Que é atos capítulo 5 Quando os apóstolos Chegam e falam assim Mais vale obedecer a Deus Do que os homens Quando o estado Por exemplo Está em franca Rebilião contra Deus É dever do cristão Desobedecer o estado Porque mais vale obedecer a Deus Que os homens Então Essa declaração Que você deve obedecer Uma autoridade Na igreja De forma absoluta É totalmente antibíblica O que você precisa entender A gente sempre precisa entender Que a Bíblia Conta uma história As pessoas Querem entender a Bíblia Como se fosse assim Ah, eu tiro aqui Uma frase da Bíblia Essa frase Tem um poder mágico Vai funcionar Não é assim Aquilo funciona Se tiver Encaixado Na história No contexto Na mensagem No sentido No significado Só que é lógico Falar em significado Num país De analfabetos funcionais É algo muito sofisticado A grande massa Dos nossos irmãos Não entendem Então quando eu falo Desses assuntos Eu falo Às vezes Isso é até um pouco duro Estúpido Porque Nas redes sociais Se você for um ursinho carinhoso Não funciona Não tem engajamento As pessoas não compartilham Então às vezes A agressividade É uma estratégia De você Fazer o conteúdo Ser percebido Mas Basicamente O que você tem que ter em mente É o seguinte A igreja Figuras de autoridade Na igreja Elas são Extremamente importantes Pastores Presbíteros Diáconos São pessoas Que devem ser Honradas Respeitadas Porque um pastor Geralmente Não é sempre O que acontece Às vezes O cara É ungido pastor Porque ele é filho do pastor É como se fosse Uma questão de mágica O menino É um pilantra É um zoado É um encardido Agora nós vamos Melar a testa dele De azeite E ele Virou um pastor Isso é É a religião É o xamanismo Não O pastor é alguém Que é sábio Que tem vida Tem família Experiência Conhece a escritura E a comunidade Fala Não Vale a pena Antes A comunidade o reconhece A comunidade o reconhece Então essa pessoa Tem que ser honrada Mas honrada Em que sentido De ser ouvida A opinião dele Ser considerada Né Mas E eu sei que vocês Não tem isso aqui na INC Mas essa figura Não é uma figura É De uma divindade Que substitui A tua autonomia Isso não existe na Bíblia Não existe nos evangelhos Eu até entendo Dentro dessa Dessa linha Trazendo pra nós Que nem ele falou Que aqui nós não temos Realmente não temos Essa cultura Muito forte De honra Né Essa coisa De tal Como que eu posso dizer Dar presente Ou de ficar Tipo nos bastidores Nossa Você vai jogando Você é uma benção Na minha vida Aquela coisa É muito mais De um relacionamento Vocês nunca fizeram Um jogral Pro pastor? Não Um jogral? Nunca? Não Acho que o que teve Foi um quadro Porque antes tinha um quadro Tem que fazer um jogral Mas de aniversário Pegar a primeira letra do nome Pega o L Pega o E Pega o N Nunca fizeram Veste as crianças de anjinho Nunca fizeram isso? Não Não, mas eu vivi isso também Um tempo Mas o que eu quero dizer Essa honra Ela se manifesta Nos desafios Sabe? Eu vejo muito nisso Quando a gente tem Um desafio em mente Quando a gente tem Tomadas de decisões Para fazer É aí É onde a honra Das pessoas se manifesta Onde a honra das pessoas É colocada à prova Vamos dizer assim É quando tem uma reunião Para fazer E a pessoa mesmo Pô, eu vou estar lá Porque é importante Eu quero estar lá Eu quero somar Eu quero estar junto Eu acho que essa é uma forma Das pessoas hoje Aqui dentro do nosso modelo Honrarem E desde o momento Que você se comprometeu Com alguma coisa Você ia até o fim Com aquilo Porque muitas vezes Nessa visão de voluntariado Às vezes acontece assim Já que é voluntário Então vou uma vez só E está tudo certo Eu não preciso me comprometer Porque não sou obrigado a nada Então está tudo certo Você tem o direito De não ser voluntário Exato A partir do momento Que você diz Não, eu vou me voluntariar Então seja responsável Honre a sua palavra Mas aí o princípio Não é mais um princípio De autoridade Exato Mas é um princípio De sim, sim Não, não Eu disse que eu ia fazer Então eu vou fazer E quando fazer E quando me cobrarem Porque eu não fiz Quem está me cobrando Está muito certo Porque eu disse que eu ia fazer Perfeito Perfeito Então é assim que eu vejo Como essa honra se manifesta E é o que a gente precisa Cada dia mais e mais Entender como igreja Como corpo de Cristo Talvez isso vale Não só para nós Mas para todas as outras igrejas Que estão buscando Viver o evangelho Porque é o evangelho De qualquer forma Tudo o que fizer Fazer de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Verdade Existem vários textos Que abordam A nossa postura Como voluntário Como um diácono Como um pastor Como alguém Que tem palavra Como alguém Que se comprometeu Vai até o fim Então a Bíblia também Traz esses princípios Que é muito interessante Vamos para a próxima pergunta Que está lá no Instagram Para a gente falar sobre isso Pode ser qualquer uma Aí Talvez esse contexto Que o cara perguntou Eu não sei se foi Talvez um cara Que saiu No contexto De abuso autoritário Ou se ele realmente Falou De uma vida No contexto atual Mas ele fala sobre isso Sinto dificuldade De retornar Como era antes Talvez ele tenha saído Desse contexto religioso Estava preso Alguma bolha religiosa E aí ele não consegue Saiu Beleza Teve a romper Mas ele não consegue Voltar A ser íntimo com Jesus Oração Busca da palavra Ele meio que se perdeu Ali durante o caminho Falo isso porque Eu mesmo Quando eu saí Da bolha religiosa Eu quase não toco Nesse assunto aqui Viu Thiago É a primeira vez Que eu estou falando Minha experiência pessoal Com esse assunto Aqui para a galera Só alguns amigos sabem Mas abrindo com vocês Eu fiz parte Desse sistema religioso Por muito tempo E quando eu decidi romper Quando eu decidi sair Eu percebi Quantos vícios Eu ainda tinha Porque eu fui para uma igreja Totalmente missional Que acreditava em missões Que é uma igreja Que eu amo demais As pessoas Tenho uma visão Muito parecida aqui Com a INC também Que é o projeto 242 São Paulo Quando eu fui para essa igreja Passou o Sandro Bajo Exatamente É um cara incrível Sim Aprendi demais com ele Questão de simplicidade Questão de como lidar Com as pessoas também Teologia Consumir demais Mas com a nova visão Como eu falei Que tinha o curso lá Que eles tem de missões Que é sensacional Como você dialogar Com a cultura jovem global Só que eu percebi Que ele tinha muito vício Eu sentia a falta Das atividades Porque eu era de segunda Segunda na igreja Então eu sentia a falta Dessa Religião vicia É E eu fiquei tipo Uns três meses Com essa pegada Caramba Preciso fazer alguma coisa Preciso fazer Quando na verdade Eu não precisava Eu precisava só descansar Eu precisava só ficar Com a minha família Eu precisava só Trabalhar Construir minha vida A pessoa que estava Arrebentada Porque eu ficava Mais tempo na igreja Do que Geralmente as pessoas Que ficam Tem vida de beato Vida de beato É quando a pessoa Vive só dentro da igreja A pessoa que tem vida de beato Geralmente São as pessoas Que não tem uma vida Fora da religião Então eles não tem É que nem músico de igreja É que é engraçado isso Tem muita gente Que Assim Eu sou músico Meus filhos também A igreja precisa dos músicos Mas tem muita gente Que Não tocaria no barzinho Porque para tocar no barzinho Tem que tocar de javan Você já viu algum músico de barzinho Que não toca de javan Não existe Só que Tocar de javan é difícil Então o cara nunca vai tocar no barzinho Porque ele não toca de javan Mas na igreja Ele consegue tocar Né O worship Que é fácil Né Então Muito cara Muito cara Acaba às vezes Querendo Se tornar Na igreja Algo que ele Não Não faria Fora da igreja Isso é muito ruim A igreja Não precisa ser esse lugar Não deve ser esse lugar Não deve ser o lugar Dos frustrados A igreja tem que ser o lugar De quem doa Total Então A igreja não pode ser um lugar De alienação De escapismo Ela não pode ser um escape da realidade Você tem uma vida Ruim Uma vida Desorganizada Uma vida irrelevante Mas na igreja Você recebe lá Um cargo Um título Uma posição E ali aquilo você se satisfaz Porque isso vai produzir Uma série de doenças Na igreja Que são as síndromes Tem algum psicólogo aqui? Não Tem? Não? Por exemplo A psicologia Chama Identifica uma síndrome Como a síndrome Do pequeno poder É muito comum Isso em igreja Aquele cara Que você fala pra ele Assim Olha Você vai cuidar Do bebedouro E aí ele faz Do bebedouro Um bunker E aí ele cria Um regimento Pro bebedouro E aí ele se comporta Que nem um cachorro Que late Pra quem invade O território do bebedouro É assim Então Essas pessoas Que se comportam assim Geralmente São as pessoas Que não tem uma vida Fora do contexto religioso Total E a igreja Não deve ser o lugar Onde essas pessoas Ganham O espaço Porque Essas pessoas Vão corromper O restante Entendeu? Então O melhor Melhor tipo de pessoa Pra estar ajudando na igreja São as pessoas Terem uma vida Total Faz faculdade Estuda Trabalha Tem família Tá fazendo filho Casou e tá fazendo filho Não é pai de pet Vem ajudar na igreja Entendeu? É mesmo assim Eu Pela primeira vez na vida Eu ouvi de um De um pastor Que inclusive Foi o Juliano Dias Que chegou pra mim Em 2019 De janeiro de 2019 Ele chegou pra mim E falou Patrick Termina a faculdade Faltava um ano Pra terminar a faculdade De comex Tinha começado E depois parei Porque eu estava Ainda na época Estava milhão Não tinha tempo Não tinha dinheiro O cara chegou pra mim E falou Patrick Termina a faculdade Você vai ser mais Último Pro reino Formado Do que não formado Sim Aí tipo Na hora Você escuta Caramba Tem aquela história Uma história clássica Muita gente cita isso Que um homem Chegou pra Martinho Lutero E falou Pro Lutero Eu quero servir a Deus O que eu faço Largo tudo Não sei se é exatamente Esse o diálogo Mas a resposta De Lutero Foi o seguinte O que você faz Tipo Que nem o Gary Vee Lutero O que você faz Aí o cara falou Eu sou sapateiro Aí o Lutero falou Faça o melhor sapato Venda por um preço justo E você estará glorificando a Deus Perfeito Eu estava ouvindo Até uma conversa Do Anderson Silva Com um cara Que ele Chama na responsabilidade Os cristãos A respeito De serem vistos Como bons profissionais Sim E apesar de ter tido Comentário Mas existem esses bons Profissionais Mas eles são anônimos Ok Ok Nada contra isso Glória a Deus Que continue Em geral Se você contrata um crente Você já sabe Que vai ter problema Hoje se você Por exemplo Você vai pintar a sua casa Se chega um pintor Para mim E fala assim Que ele é crente Eu já desconfio Não é que eu não vou Deixar ele pintar Mas eu vou Eu vou precisar De duas vezes mais Referência E tem uma coisa interessante É que nem quando você Faz negócio com um amigo É Porque assim Qual que é o certo Né gente O certo é o seguinte Eu sou amigo do Patrick Eu vou fazer um negócio Com ele Poxa Ele é meu amigo E está fazendo um negócio Comigo O que eu tenho que fazer Atender ele duas vezes melhor Do que eu atenderia Meu melhor cliente Exato O cara é meu amigo E está fazendo um negócio Comigo Mas não é assim que funciona Em geral Como é que as pessoas Se comportam Ah ele é meu amigo Faço de qualquer jeito Então existe muito isso Também No meio É uma questão humana Né Você vai contratar Um crente Se ele sabe Que você é crente Pronto Bagunçou Porque ele já está contando Com o teu perdão Antes de terminar Um serviço Né Não deveria ser assim Não deveria ser assim Até Eu ia chegar No ponto O A galera começou A bater No comentário dele Que faltam realmente Pessoas que apareçam No caso Nas mídias Porque Existem Por exemplo O ótimo psicólogo Que Que não se denomina Cristão Mas ele está na mídia hoje O cara que é um ótimo Eletricista Está na mídia hoje Que não é cristão É Outras profissões aí Que não me vem na cabeça Marketing Né Que é o caso do Guilherme Está aqui hoje Marketing E outras áreas também Fonoaudiologia Que seja Que são visíveis na mídia hoje Que o cristão não está Visível na mídia hoje E que é importante O cristão Ser bom no que faz Para ter também Essa relevância Nas mídias sociais hoje E nada contra isso Nada contra os que são Ótimos representantes anônimos Mas precisamos ter sim Pessoas que representam Também nas redes sociais Para que sejam Ótimas referências Né Você citou referências Negativas na política Sim Pessoas que querem Levantar a bandeira Sendo que elas não vivem Isso é um grande perigo Né Falo isso porque Eu tenho bem Minha experiência pessoal Quando eu fui contratado Numa empresa Que o cara se denominou cristão Eu já fiquei com o pé atrás Já também Eu falei Eu só acredito Se o cara é cristão mesmo Num relacionamento Andando com ele Convivendo Aí Comecei a andar com o cara Meu Não durou dois meses Assim Eu saí fora Porque a empresa Totalmente quebrada Os irmãos Tretavam todo dia E E a conversa comigo Era assim Ah eu fui para a igreja Foi o maior benção É E depois De manhã Nossa o culto foi maravilhoso Na segunda né O cara falou Segunda tarde O pau comendo Entre os irmãos A empresa familiar Não que a empresa é minha Que não sei o que Ah eu vou pegar esse gancho Para explicar esse fenômeno né Por que que isso acontece Isso tem a ver com o totemismo E o neopentecostalismo É muito totêmico Vou explicar o que que é o totêmico né A religião totêmica Todas as religiões primitivas Ou religiões naturais São as religiões Que a gente chama Vulgarmente de paganismo Então você tem o O xamanismo Você tem O animismo Por exemplo As religiões Candomblé São religiões Anímicas Por exemplo As religiões dos índios Da América do Sul São xamânicas O magismo Que é o xamanismo europeu Que a gente chama de magia Ou bruxaria É a mesma mecânica Psicológica Mas na Europa E o totemismo Também é um tipo de fé Os índios Americanos praticavam muito isso Aborígenes australianos O que que é o totemismo É a crença No poder Que emana Do artefato sagrado Então você cria A Bíblia fala muito disso Quando fala dos postes ídolos Lembra dos postes ídolos Que Deus manda Derrubar Derrubar os balaíns Que eram os totens De Baal Então Quando você tem na igreja Uma figura de autoridade Um pastor Um apóstolo Seja o que for E essa pessoa Se posiciona Como um totem de poder Como um artefato sagrado Como um ente místico Que faz intermediações Entre você e o sagrado Essa pessoa Te tira Da sua responsabilidade De ser o protagonista Da sua espiritualidade Então se eu sou O homem sagrado A autoridade Que tem que ser consultada Para todo o passo Que você dá Se eu sou O ente Semidivino Que ora Pelo seu filho Nas festas de aniversário Que unge o seu carro Quando você compra O carro novo Que se não for Na sua empresa nova E fazer uma oração Você sente que A coisa não está ainda Legal Se eu me permito E permito Que você Faça de mim Enquanto pastor Um totem de poder Algo que você Toca e é abençoado Então você é crente No domingo Mas não é crente No resto da semana Porque você vai Na igreja Sentra no domingo Recebe lá O descarrego O saravá Porque o culto Passa a ser um saravá O culto Passa a ser um banho De pipoca É uma relação Totêmica Pagã Neopentecostalismo É pagão É isso que vocês Precisam entender É pagão Por que que é pagão? Porque toda Mecânica É pagã Você tem Um intermediário Entre você e Deus Que é uma figura Religiosa Um sacerdote Irmãos O que que o cristianismo Nos ensina? O que que a fé em Jesus Nos ensina? O que que hebreus Ensina? O que que gálatas Ensina pra gente? O que que Pedro Quis dizer Quando disse Vós sois Sacerdócio real Deixa eu te falar Uma coisa Sabe por que Que Deus Teve que instalar O culto judaico No deserto? Lembra o culto judaico? O tabernáculo De Moisés? Tinha o sacerdote O sumo sacerdote A oferta Tarará Lembra disso? Antes disso Antes De Deus Criar o culto No deserto Deus chamou O povo no monte Foi E falou Subão Porque eu vou fazer De vocês Aquilo que Pedro fala Eu vou fazer De vocês Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade Exclusiva O povo falou Moisés Nós estamos com medo Trovões Relâmpagos Canglor De trombeta Sobe você Lembra da passagem Êxodo 33 Aí Deus fala Aí Deus chega Para Moisés E fala Esse povo Que não me honra Faz o seguinte Eu vou matar Todos eles E vou fazer Um povo A partir de você Moisés fala Não senhor Não faça isso Risca o meu nome Do teu livro Moisés ali Tipificando O cordeiro Tipificando Jesus A bíblia é linda Quando você faz Essas conexões Essas narrativas Não estão à toa No texto E aí Deus Resolve Lá com Moisés É como se Deus Dizesse assim Ah tá bom Eles não estão Preparados Então eu vou Criar algo Para Produzir neles Um entendimento E lá na frente Eu faço O que eu quis fazer aqui E aí Pedro vai lá E diz Vós sois Nação santa Sacerdócio real Então O que que Pedro Tá dizendo O que que o evangelho Nos ensina Nos ensina Que Jesus É o sumo sacerdote E que o sacerdócio De Jesus Não é o sacerdócio A partir de Arão Nem de Zadok As restaurações Que houveram depois Mas que o sacerdócio De Jesus É da ordem De Melquisedeque E segundo o sacerdócio De Jesus Do qual ele Assuma o sacerdote Todos nós Somos constituídos Nação Reino dos sacerdotes Então não existe mais A figura Do intermediário Entre você e Deus Um pastor Qualquer figura De autoridade Na igreja É um irmão Mais experiente É um companheiro De jornada Não é Um intermediário Porque Paulo Declara Há um só Deus E um só mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo Homem Qualquer um Que diga pra você Não Você precisa Da minha cobertura Da minha paternidade Pra ter a bênção É ladrão É ladrão Do rebanho João 10 Quando Jesus fala Que o ladrão Veio somente Para roubar Matar e destruir Ele não está falando Do diabo Leia o texto Jesus está dizendo Que ele é o pastor Que as suas ovelhas Ouvem a sua voz E o seguem E ele diz Todo aquele Que quer Que as ovelhas Não ouçam a minha voz É o que entra Não entra pela porta Entra pela janela É o ladrão Jesus está falando De homens Que querem roubar Do seu povo Essa Esses ouvidos Para ouvir A voz de Jesus Entende? Então assim Veja como Um erro doutrinário Produz Não só Outros erros Mas produz Toda uma inversão Do significado Que vai produzir Uma igreja Que vai no culto Domingo Toca no totem sagrado Recebe o banho De pipoca Que no nosso caso Se a gente é um crente Mais moderno É as músicas O gelo seco As luzes As luzes Almoção com óleo Até a ceia Se torna um saravá Em vez de representar O que ela realmente significa E aí você vai para casa Opa Cumpri minha obrigação religiosa Cumpri a minha Obrigação litúrgica Tomei o meu banho De ervas Sei lá Fiz O que a religião Manda eu fazer E na segunda-feira Você pode ser Um mau patrão Um mau pagador Um mau fornecedor Um O marido Que bate na mulher A mulher que bate No marido A sogra Que incomoda Os genros Esses seres Tão bonzinhos Né Por quê? Porque você Está lidando Com a fé A cristã Numa perspectiva Que não é a perspectiva Do evangelho Qual é a perspectiva Do evangelho? Que A fé Em Cristo Ela é Encarnacional Ou eu creio Em Jesus E encarno Ou ele mora Em mim Ou o Espírito Santo Habita em mim E me guia Nos meus atos E Me guia Nos meus valores Me guia Na minha sexualidade Me guia No meu imaginário Ou eu encarno A fé Ou eu não tenho fé É a mensagem Do evangelho Vamos para Outra pergunta Do Instagram Antes disso Também Gente Teremos sim O nosso momento De generosidade Você pode fazer Através do seu Aplicativo Seu celular Para abençoar Se você está Se você está sendo Abençoado Por esse conteúdo Sente que pode Abençoar diretamente A vida do Thiago Santana Também faça isso Dê uma oferta Pessoal na vida dele Perder almoçar Hoje Com o filho dele Vamos lá Ah tá aí Os dados Você pode fazer A sua Contribuição Hoje mesmo Ou diretamente Na vida do Thiago Hoje Tá bom Deus abençoe você Vocês são incríveis Continuando então Depois de sair da igreja Estou tendo Muita dificuldade Em achar outra Pode me dar Uma sugestão Que sugestão Você daria Para quem está Te ouvindo hoje Para quem está Nessa transição Ou que está Em conflitos A respeito de Se encaixar Numa igreja saudável Ou não Às vezes O que o cara Não tem referência Às vezes o cara Sai do sistema Eu já fui direto Eu já saí Já convicto Que eu ia para lá Andar com o Sandro Bajo Então Eu já fui muito direcionado Tem gente que não Tem gente que rompe Porque já não aguentava mais Mas não tinha estudado Não tinha pesquisado Não tinha Não sabe por onde começar E às vezes É por isso também Que às vezes Acaba se perdendo Acaba esfriando a fé E tal Porque querendo ou não A vida no corpo Também nos ajuda A manter A nossa fé ativa A gente poder colaborar Uns com os outros Você postou Recentemente sobre isso Sobre o reino Que o reino é servir O próximo É se doar Aquilo que você tem Você doa para o próximo Não é algo individual Algo solo Não é uma carreira solo Você precisa de outras pessoas Querendo ou não Para estar na caminhada Da fé O que você diria? É assim gente O que a gente tem que ter em mente É o seguinte Se hoje Os evangélicos Sem igreja Muita gente chama De desigrejados Ou destemplados Tem várias nomenclaturas Se eles fossem Uma denominação Seria uma maior Denominação Cristã brasileira Sim Mais de um terço Daqueles que se declaram Evangélicos Não estão Em nenhuma igreja Então quando eu trato Dos assuntos Que eu trato Na internet Tem gente achando Que eu quero promover Desigrejamento Não A maioria das pessoas Que me seguem Estão desigrejadas E o meu objetivo O meu funil De conteúdo Direciona a pessoa Para ela Entendendo a mensagem Até que Pum Eu explico para ela O que deveria ser Uma igreja boa Que existe Igrejas boas E que ela Se é cristã Deve frequentar Uma igreja boa Porque um cristão Um discípulo de Jesus Tem alegria De estar com seus irmãos Sim Mas assim O que acontece O Brasil é um país Muito grande Existem cidades Inteiras Que a única expressão De espiritualidade Evangélica São igrejas Neopentecostais Então eu tento Ensinar as pessoas Quais são As características Mínimas Para uma igreja Ser uma igreja Minimamente saudável Gente Igreja perfeita Não existe Olha Corintos Olha os dilemas Da igreja Da bíblia Olha Tinha o cara Que pegou A mulher do pai Não a mãe Acho que a mãe Já tinha morrido Está lá Em primeira Corintos Segunda Corintos Paulo lida com esse dilema O pai O velhão Naquela época Deve ter casado Com uma novinha Devia ser um velhão Rico Não sei se ele postou Se a novinha Tinha foto No Instagram No iate Sem aparecer O dono do iate Essas coisas Que a gente vê por aí Não sei se ele Deu um iPhone O que foi Mas casou com a menina E aí o filho Estava pegando A mulher do pai E ela meio que Foi assim Um velho bem rico Que me banque Que dê tudo Que dê casa De dinheiro E com filho bonito Em casa Então Esse tipo de escândalo É humano Ok A gente não está aqui Falando que a igreja Não tem que ser perfeita Mas tem características Mínimas Aí o que acontece As pessoas me procuram Porque ela diz assim Tiago Eu estou na cidadezinha tal Interior do Do Ceará Interior Do Mato Grosso Interior de Goiás Interior de São Paulo E aqui na minha cidade Só tem neopentecostal E aí Então assim Eu sempre digo Olha Procura Qualidade teológica Quando a gente fala De qualidade teológica No neopentecostalismo É difícil Mas Tem graus Tem graus Por exemplo Se o cara já não Nem todo neopentecostal Prega Cobertura espiritual Total Já é uma ajuda Já Então Transparência financeira É muito importante Engajamento missionário Tem igrejas Que arrecadam Milhões de reais E não tem Nenhum tipo De projeto missionário Ou manda o missionário Tem a foto do missionário No mural da igreja Mas não manda o dinheiro Para o missionário O que você quer dizer Que a igreja não tenha dono Não ter dono É o seguinte Por exemplo Eu tenho meu filho Lucas aqui Se a igreja alicerce Ela não me pertence A gente tem uma Uma diretoria Ela é plural Se eu morrer Ele não assume O pastoreio Porque é meu filho Porque propriedade privada A gente deixa para o filho Se eu tenho uma padaria Se eu tenho um bazar Se eu tenho uma indústria Eu deixo para o meu filho A igreja não é minha A igreja é Do corpo Então assim Outra coisa O pastor Confunde o caixa da igreja Com a própria carteira Total Então assim Não há prestação de contas Não há transparência Eu já convivi Em lugares assim Tem denominações No Brasil Que o pastor Além Por exemplo Do seu soldo E não é errado O pastor receber salário Eu não sou um pastor remunerado Mas o próprio apóstolo Paulo Disse que Você deve tratar Aqueles que se dedicam A palavra integralmente Com dupla honra Com honra dobrada O que era honra dobrada? Além da honra de irmão Que todos nós temos que ter Uns com os outros Além dessa honra Há honra de pagar De ofertar De sustentar Porque aquela pessoa Está se dedicando Está se consagrando Se dedicando A palavra Gente Não é aquele cara Que é pastor E acorda no Globo Esporte É a pessoa Que é responsável Diligente Estuda Ensina Visita Trabalha Então isso É digno De ter o salário Então assim Mas isso Tem denominações Que além do salário O camarada Ainda é Comissionado Às vezes Tem denominações Eu não vou falar aqui Porque eu não sou fofoqueiro Não é meu papel Tem denominações Que a comissão Chega à metade Do faturamento bruto Da igreja Então imagina As pessoas estão ali Dando o dízimo Para o camarada Além do salário Levar de comissão Metade Então é por isso que abre Em todo quanto é lugar De qualquer maneira Então é um lado Muito trevoso Da igreja É um lado Do movimento evangélico E principalmente Do movimento Neopentecostal Que é Um dos motivos Da igreja cristã Evangelica no Brasil Ter se tornado O que se tornou Por quê? Porque está corrompido Então o que acontece? É que nem política A maioria de nós aqui Não se meteria com política Sim Porque você sabe Que você vai sentar lá No meio daqueles caras E vai ter que Entrar no jogo deles Você fala assim Não, eu não quero entrar nesse jogo E a igreja Tem se tornado isso Quem é vocacionado Não quer fazer Por quê? Não quer fazer Dentro desse sistema E aí o que acontece? Quem não é vocacionado Mas tem interesse Se envolve Para ser um pastor Neopentecostal Não precisa nem estudar Basta o camarada Aprender Essas doutrinas Que qualquer criança De seis anos Aprende A maioria deles São analfabetos funcionais Por isso que tem que ter O leão O chofá O menorá E não sei o que lá Porque precisa ter Essa papagaiada toda Senão o cara não tem Nem conteúdo para falar Porque eles não conhecem Não conhecem a história da igreja Não conhecem teologia Não conhecem filosofia cristã Não conhecem nada São ignorantes Você perguntar Para muitos deles Muitas vezes não conhecem de gente Oi? Muitas vezes não conhecem E em 80% Não conhecem de gente Sim Lidar com pessoas Lidar com pessoas Zero Porque até uma coisa Que eu falo Nos últimos podcasts Que o maior enfrentamento A maior dificuldade Da igreja brasileira Que além de ensinar Questões da palavra Questões da teologia Ela tem dificuldade De ensinar Como lidar com gente Sim Com temperamentos diferentes Com ideias diferentes Com vivências diferentes Com contextos sociais E culturais diferentes E aí onde acontecem Os maiores conflitos De relacionamento É quando o cara Não sabe lidar Com alguém Que pensa diferente É porque se desinstalou Uma mentalidade comunitária E se instalou Uma mentalidade corporativa Então veja que é muito Muito próximo Até os termos Sim Corporativo também Vem de corpo Mas o corporativo Está muito mais relacionado A uma dinâmica Empresarial A modelos A gestão A gerenciamento Eu também tenho Atuação profissional Na área corporativa Eu sei o que é um KPI A gente Na empresa Faz gestão de pessoas Sim Então a gente Confundir Lógico que uma igreja Precisa ser organizada E é lógico que Há ferramentas Da gestão Empresarial Que são úteis Sim Na igreja Mas você não pode Nunca perder A mentalidade De comunidade Total De que é algo Que é comum Que é A comunidade Fala de algo Que não é meu Mas é nosso Total Empresa não Empresa é minha Se eu tenho uma empresa Ela é minha Se não serve Eu troco Igreja não Igreja você Olha para o irmão Ele não serve Mas a gente não troca É nosso irmão É nosso irmão É comunidade É família Agora Quero chamar A responsabilidade Nessa conversa Porque estamos Chegando próximo Do fim A respeito Da postura Do desigrejado Diante desse cenário Porque o que eu vejo Eu vejo Essas duas formas E eu presenciei isso Acredito que a sua igreja Tem esse papel E a nossa também Do nosso público Ser 80% de pessoas Tiveram Uma experiência negativa Com essas igrejas E acabam se encontrando aqui E acabam gostando Mas Quais são os perfis? A pessoa entra Que legal Tem uma música bacana Tem um louvor bacana Uma banda incrível Tem luz Tem Ué Dentro de um shopping Que legal No Projeto 242 Por exemplo Eram mesas Tipo mesas de bar Mesas de madeira Redondas Com cadeiras em volta Então a galera Entrava Ficava num ambiente Super acolhedor E adoravam Eu vi isso lá também Fiquei 3 anos e meio lá E estou 3 anos aqui Na INC Mesmo cenário Mesma forma Presenciei isso A pessoa entra Acha aconchegante Acha legal Mas Não preciso me envolver Não quero me envolver Porque eu já me envolvi Sofri com isso E não quero Saber essa parada Não quero ir mais profundo Nos relacionamentos Não quero prestar contas Não quero nada Só quero vir na igreja Receber E ir embora Porque eu gostei do ambiente Acho legal Ter esse perfil Que é bem difícil lidar E ter os mais traumáticos Que é Ah legal Entendi a graça Igual a gente estava conversando Com o seu Leandro Entendi a graça A graça me ama Deus me ama Assim como eu sou Bacana Eu sou aceito Eu sou perdoado Eu sou amado Uhul Agora eu vou viver Aí vai pro mundão E aí estou toda hora Postando foto Tomando as pinga braba É É Não que Enfim Não vamos entrar muito Mas questão do testemunho Estou trazendo essa questão Do testemunho Que é importante É Ah Então eu sou íntimo Eu sou a mesma pessoa Em todo lugar E tal Beleza Então eu vou chutar o balde E pi Para todo mundo E já era Existe Esse daí também E tem aquele outro Que até começa a se envolver Mas sei lá Em algum momento O trauma volta E o cara pisa no freio E aí acontecem os casos Onde ele Ah Eu vou ser voluntário Quando der Aí quando vou Aí quando não der Eu sei que eu não vou ser cobrado Porque a gente não cobra A gente não pergunta A gente não A gente dá o espaço Para a pessoa Entendeu Aqui a gente é assim A gente dá o espaço A pessoa não veio A gente não fica Ah Por que você não veio Está tirando Não A gente não faz isso aqui Mas a gente dá o espaço Para a pessoa Se a pessoa quiser Conversar a respeito Ok E a gente percebe Que a pessoa Não nos procura Para prestar contas Ou para tipo Falar Pô Tive um problema Pô Não deu Mas isso revela Um pouco também Do caráter Querendo ou não Gente Vamos ser sinceros Se você Se Vamos ser sinceros Não abri o jogo Se você se propôs A fazer algo Não veio E não falou nada Porque a gente tem a cultura De não cobrar Né Ok A gente vai continuar Te amando A gente vai continuar Sendo seu irmão Em Cristo E você vai ser Muito bem recebido aqui Mas você não concorda Que isso também Revela um pouco Da sua postura Do seu posicionamento Quanto à igreja Então são reflexões Que eu faço Por conta da vivência Que eu vi Sendo até mesmo Líder também De igreja Sendo líder De pessoas Por muitos anos Tenho todo Mais de oito anos De experiência Liderando pessoas Entre trancos E barrancos Aprendendo aqui Errando ali E acertando Muitas vezes Mas eu vejo Esses cenários Então eu vejo Que muita coisa Também é responsabilidade Não só da igreja É responsabilidade De quem também viveu Essa experiência Negativa E que precisa encontrar E que precisa encontrar Uma resposta Em Deus Em Jesus Dos seus traumas E não viver E não viver paralisado Estão estagnada De não servir O corpo de Cristo De não viver Jesus intensamente Num corpo de Cristo Você entende? Sim Assim É natural Da nossa humanidade Que uma vez Estando num extremo E se deslocando Do extremo A gente vai parar No extremo oposto É um movimento pendular Ah é Pode crer Então isso acontece Por exemplo Uma pessoa Que estava E há pessoas Que são muito limítrofes Na questão De Atitudes Então Elas Tem um comportamento A gente vive Numa sociedade Muito neurótica Muito cheia De Comportamentos Na borda Entre a sanidade E a loucura Então E por isso Que hoje As propostas De Espiritualidade Cristã Diluída Ou líquida Que é uma característica Da pós-modernidade Bauman já falava Sobre isso Porque a questão A mesma forma Como as pessoas Hoje trocam De celular Elas trocam De namorado De noivo De marido De mulher Trocam também De comunidade Porque quando você Troca de uma igreja Você não está trocando De uma igreja Trocando de uma comunidade Então a questão Assim Trocar de comunidade Deveria ser Uma ruptura Só em último caso É como um casamento Quando é que Se justifica Um divórcio Quando há um adultério Quando há Um abandono Quando há uma violência Então assim Trocar de comunidade Não deveria ser Porque Ah Não gosto do louvor Ah Não gosto Não Eu deveria trocar De igreja Porque de repente Houve algum tipo De ruptura No Acordo Comunitário Que tornou A minha A minha Comunhão Com aquela comunidade Inviável Mas não é isso que acontece As pessoas Trocam de igreja Por preferências Como se Como se a igreja Fosse Ah Mais uma Mais um restaurante Que eu frequento E mudou o tempero Eu mudo de restaurante Nossa Né Então Esse é um Uma questão Né E tem muita questão Gente Olha o que eu vou dizer Para vocês A linguagem Muitas vezes A retórica Define As nossas ideias E nos guiam Em processos De comportamento Completamente equivocados Então por exemplo Quando a gente fala Sistema Ah Eu saí do sistema Aí eu te pergunto Tem como você viver Sem sistema? Não tem Você Você Não vive sem sistema Por exemplo Não Vamos fazer uma igreja Aqui Fora do sistema Não vai ter que marcar Uma hora Para começar? Vai Não vai ter que ter um cara Se não tem uma pessoa Para dizer Vamos Vamos lá É hoje Nada acontece Entre os seres humanos Vai precisar de gente Não vai ter jeito Você tem que ter um catalisador Alguém mais animado Vamos lá gente Vamos Né Então marcou Marcou o horário Tem um Um catalisador ali Tem um local Porque não dá para fazer Sem local Você pode fazer até na praça Mas um dia vai chover Um dia vai estar frio Então vai ter que ir para uma casa Então Falar assim Vamos fazer uma coisa Antissistema É só trocar de sistema São jargões que a gente usa Eu uso também às vezes Porque já estão instalados No inconsciente coletivo Outro jargão Ah, eu não quero religião Total Mas você entende o que é religião O que é o conceito de religião Qual é o Qual é a Porque a religião No novo testamento Aparece sempre Na maioria das vezes Que aparece o termo Religião no novo testamento Aparece de forma pejorativa Só duas vezes Aparece de forma positiva Então a crítica A religião É um conteúdo Do novo testamento Agora Quando a gente critica A religião Você está entendendo O que Jesus critica Na religião A gente estava conversando Isso antes de começar aqui Foi Porque as pessoas acham Que é o seguinte Que a religião A gente está falando De música Prédio Decoração Tipo de pregação E tal Então a pessoa fala assim Ah, eu estava ali Na igreja presbiteriana Mas é muito religiosa Eu fui, sei lá Para o Bola de Neve Ou eu fui para Renascer Mas às vezes A Renascer Pode ser muito mais religiosa Do que a presbiteriana Sim Entende? Porque a gente associa A religião A tradição Ou a liturgia Jesus nunca Nunca criticou Tradição Nem liturgia Jesus criticava A hipocrisia Perfeito O fermento Dos fariseus E essa Religiosidade Tem até No Na seara pública Vocês não lembram Da Carol Conká No Big Brother E a Lumena Aquilo é farisaísmo Agora Por exemplo Você não vê Por exemplo Quando Não tem as feministas Ok? Não vou entrar no mérito Aqui O que é feminismo Mas Quando uma mulher É agredida Por exemplo Um Agente político Alinhado ideologicamente Com o feminismo Cospe na cara De uma mulher Como o Zé de Abreu Cuspiu Numa mulher no restaurante As feministas Se calam O que é isso? Religião Porque ideologia É fé política É hipocrisia É farisaísmo É isso que Jesus critica Tu não encarna Os valores que defende Nossa É isso É isso Entendeu? Tu não encarna O que tu defende Tu defende Por conveniência É um hipócrita Está preocupado Só contigo mesmo Ou com teu grupo Entende? Só que Percebe que é sofisticado Entender isso Exige elaboração Exige uma série De conversas Mas é exatamente isso Quando a gente fala assim Eu não quero religião Você está falando do que? Da liturgia? Porque você pode ir Para uma igreja De surfista E ter que pedir Autorização Para o pastor Se pode namorar Você está De bermuda Dentro de uma gaiola Isso é religião Entende? E você pode estar Numa igreja Numa missa No rito Tridentino Em latim E estar adorando A Deus Em espírito Em verdade Essa é a loucura Essa é a loucura Entende? Porque depende De se tu encarna Ou não O que tu crê Entende? Essa é a loucura Do evangelho E além do mais Como isso se manifesta Em você E quem está próximo De você Porque o evangelho Nunca foi sobre nós E sim sobre o outro Olha só Quando Jesus fala Da parábola Do joio e do trigo É disso que ele está falando Ele está falando assim Olha Se você quiser Se você quiser distinguir O verdadeiro do falso Usando como critério A aparência Tu não vai distinguir Não As coisas aparentes Não vai Não vai distinguir Entende? Para distinguir O verdadeiro do falso É necessário Sofisticação do olhar É necessário Você compreender A natureza Das coisas É necessário Você se instalar Na realidade Enxergar a verdade E elaborar E aprofundar Os teus níveis De compreensão E de entendimento Por isso que Paulo dizia Com os carnais Eu falo Como falam Os carnais Você chega na igreja Chegou na igreja Doidão Era um drogado Um viciado Um pervertido Como é que a igreja Vai falar com você? Irmão É pecado isso aqui Não pode Você fala Que nem se fosse Um retardado Não pode Não pode Isso pode Isso não pode Isso pode Isso não pode Você sabia que criança Até sete anos Só entende isso Criança até sete anos Não entende os porquês Criança até sete anos Não entende Causa e efeito Já viu aquela cena Na internet Do bebezinho Que sai da janela Anda pelo parapeito Depois ele volta Ele não entende Que se ele cair Ele morre Ele não entende Causa e efeito Ele não entende É criança Entende? Então O carnal Você trata assim Pode ou não pode Regra Lei Mas aos espirituais Você fala Com os espirituais O que é ser espiritual? É ter essa Não é ficar No balabala O dia inteiro No secreto Que agora Um jeito de você Chamar as pessoas Para a vida de beato É dizer Vem para o secreto A pessoa passa lá Não gosta de trabalhar Fica seis horas Só em oração Aí o pai diz Filho Você tem que trabalhar Não pai Eu estou no secreto Estou gerando A minha prosperidade No secreto Então É uma espiritualidade Que não toca o próximo Não muda as realidades Não Sabe? Não E assim O que eu quero trazer É que A mesma palavra Como você falou A importância da leitura A importância de buscar Entender Por si próprio Também Essa busca individual É de entender Que o perdão Também fala sobre isso Sim E o cara Que está nessa situação Que está nesse ciclo Vicioso De toda vez Que ele Pensa em igreja Ele lembra Da situação negativa Ele precisa Se posicionar Em perdão Sim Saca? Para ele poder Sair desse ciclo Vicioso Para ser alguém É tipo a pessoa Que compra um cachorro Porque não Não tem mais Fé Ou não tem mais Desejo De desenvolver Relações Com outros seres humanos Profundos Então é o mesmo nível De imaturidade Poxa Gente Se você tem um cachorro E você ama um cachorro Você não está errado De amar um cachorro Eu não tenho um cachorro Mas eu tenho a chitara Que é o nosso jabuti Chama a chitara Por conta da chitara Do Thundercats Lógico que Ninguém Todo mundo ama O seu bichinho Mas um bichinho Não é um ser humano Eu acho até Que se você chama de filho É mais uma questão De brincadeira Porque você sabe Que não é seu filho Não é? Não é verdade? Mas enfim Mas você tem O seu cachorro Ora Você sabe Que um cachorro Ele está te amando ali Porque você está Dando comida Para ele e tal Você também sabe O cachorro não é burro É cachorro Então se você parar De dar comida para ele E o vizinho começar a dar Você vai ver Que ele vai começar A ir mais no prato Do vizinho Do que no seu É o que os gatos Fazem às vezes Então gente A questão é Que é lógico Que o contexto De comunidade Fere Muitas vezes Como a sua família Fere Total Tem gente Que fala Minha família Só me critica Olha o que eu vou dizer Para você Eu tenho três filhos E eu critico Os meus filhos Eu dou bronca Dos meus filhos Sabe por quê? Porque as pessoas Lá de fora Elas não vão criticar Elas só vão Rejeitar Chega Numa empresa Por exemplo Seja o cara Mal educado Que nunca troca O galão de água Tem galão de água Na sua empresa? Um dia Na semana Tu tem que trocar Só os outros Só tu É o bonitão Que não faz o café Do escritório Entendeu? Todo mundo tem que estar ali Fazendo uma boa convivência Não tem? Quando você tem O filhinho da mamãe Que não faz o café Não troca o galão Sabe? Suja as coisas Não limpa O que os outros colegas De trabalho fazem? Começa a queimar o cara Exato Rejeita o cara É demitido Sem saber nem por quê Sabe por quê? Porque era desagradável Conviver Ele ainda falava Eu fui injustiçado É Sabe qual é a pior coisa Que você faz com o filho seu? Permitir Que ele seja O tipo de pessoa Que os outros Não suportam conviver É você que vai chegar Para o seu filho E falar assim É insuportável Conviver com você Por causa disso Mas O Jovem Da geração Z Pós-moderno Que não pode ser ofendido Que Que precisa postar foto Na internet Dizendo que é bonito Ser gordo Eu Todas as pessoas Que eu perdi Que eu conheço Que morreram Por coronavírus Com menos de 40 anos Todas eram obesas Todas Então Eu sou gordo Eu estou gordo Não é saudável Ser gordo Não é verdade? É uma realidade Está gravando Se for para a internet Vão me cancelar Mas é a verdade É a verdade A gente que é gordo Você quer ser gordinho? Gordinho É fofo É divertido Mas não é saudável Pressão Diabetes Uma série de coisas Questão de saúde Questão de saúde Todo dia Eu já me matriculei Na academia Três vezes E não fui Então eu não estou falando aqui Porque Eu sou o cara trincado E eu estou aqui esnobando Não, eu também estou fora do peso Mas é uma questão de Então Na sua casa Que muitas vezes Alguém vai chegar para você E vai chegar e falar Oh irmão Você está agindo assim? Eu como pastor Que chego no cara O cara tem 40 anos Solteiro Não quer casar com ninguém Sou eu Na igreja Chego para o cara Oh irmão 40 anos Solteiro O que você está fazendo? Não pensa em casar Ah não Pastor E tal Não Peraí Por que é tão difícil Achar alguém? É você que é insuportável? Ou é você que já Que já nem está mais ligando Para a mulher Porque você já está Se satisfazendo No X Vídeos Igreja é esse ambiente Vou contar uma história Para vocês Eu tinha um cara Na nossa igreja Ele era um amor de pessoa Mas ele tinha um problema Se ele te prestava um serviço Te dava calote Pegava dinheiro emprestado Que os irmãos E não pagava Um dia eu chamei ele E falei assim Senhor Tu vai parar de fazer isso Irmão Senão eu vou te botar Para fora Eu vou te pôr para fora Teu comportamento Inviabiliza Uma convivência Saudável e honesta Você ameaça os outros Porque chega um novo convertido Tu pega um cheque emprestado Não paga A pessoa vai Embora da igreja Ainda acha que eu sou teu cúmplice Cheguei para ele E falei Por que tu faz isso Aí tinha uma série de questões Ele tinha uma esposa Extremamente consumista Ele não dava conta De sustentar Então E a mulher Mais nova do que ele Uns 10 anos Então ele ficava com medo De perder a mulher Que estava no shape E ele não E aí ele se virava E aplicava pequenos golpes Era contratado E não cumpria o serviço Mas recebia adiantado Essas coisas Na igreja Agora Eu confrontei Eu apertei Mas ele podia ter saído E falado assim Ah o Tiago Não me ama Sim É religião E poderia ter ido para uma igreja Com um pastor licencioso Que não ia ligar para ele Aprontando aquilo ali A mesma coisa Se tem um cara na igreja 30 anos Não pode ver uma menina de 18 Que quer pegar O que o pastor faz? Malandro Toma teu rumo Aqui não Sim Perfeito E se aprontar Eu ainda te dou uma surra Te põe para fora E eu te espanco O que? Em amor ainda Em nome de Jesus Eu te dou uma surra Em nome de Jesus Filho Vem assim Eu oro Me consagro Fico cheio do Espírito Santo Arrumo um caibro Entendeu? Gravo o nome do arcanjo Gabriel E enfio ele na tua cara Perfeito Entendeu gente? Igreja Não é lugar Para o pilantra Ficar à vontade Então assim Tem os dois lados da moeda Porque sempre tem Tem aquela pessoa Que é insuportável Cuja convivência Ninguém aguenta Que não tem caráter Que é apronta Que traz problema E que por isso É expelida Do corpo Como o corpo Expele Um tumor Uma inflamação Uma espinha Lógico que a igreja Tem a obrigação De tentar ajudar Mas tem gente Que não quer ser ajudada Então essa pessoa Porta da rua É a serventia da casa Ok? Mas tem aquelas pessoas Que deixam a igreja Porque não foram Discipuladas Não foram ensinadas Foram ofendidas De maneira injusta Tem No Brasilzão Tem de tudo Então a gente tem que falar Eu pelo menos Como eu trato muito Dessa temática Eu tento apresentar sempre Eu tento sempre confrontar As duas coisas Por que? Você está desigrejado Porque você é o bonzão Que você não se encaixa Em nenhum lugar Porque o lugar Tem que ser feita A tua imagem Aí não é Aí não Então a gente tem que sempre Tratar dessa forma Acaba acontecendo Que talvez Ou na grande parte Dos casos O diabo fica feliz Porque são Várias pessoas Com dons e talentos Incríveis Para abençoar A igreja brasileira Que estão nesse Momento E não saem dele E estão com suas vozes Em silêncio Caladas E aí Muitas vezes quando a gente fala Que as portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Quando na verdade Está prevalecendo Porque essas pessoas Estão em silêncio Aguardando que surja Uma igreja Que seja igualzinha Do jeito que ele quer Da forma que ele quer E não é assim De repente com uma imagem deles É Mas assim É uma situação paradoxal Sim Não é fácil É um dilema É um dilema Da nossa época Porque os nossos pais Não tinham essa questão Não tinham essa questão Para os nossos pais Era uma coisa bem Rudimentar Não Estou na igreja É o certo É ir na igreja Então Para nós A nossa geração Que é uma geração Com outra educação Uma geração Que foi criada Com mais conforto Com mais preocupação Sobre a nossa felicidade Quando a gente está Num lugar E não se sente feliz A tendência nossa É sair Não saímos Só de lugares Mas saímos Também De relacionamentos Sim Nós temos Uma mentalidade Condicionada A ideia Do descartável Então É a nossa A nossa sociedade É organizada assim Mas assim Existem muitos Muitas nuances Nem tudo é preto e branco Tem muito tom de cinza Sim Mas o importante Que eu enxergo Patrick É assim Igrejas como a INC Por exemplo Como a gente Faz lá Na Alicerce Muita gente Desigrejada Se aproxima Interessante Que muita gente Desigrejada Vem Achando que nós somos Liberais Exato Liberais teológicos Então E assim Para vocês entenderem O liberalismo teológico Não tem a ver Só com a ideia De que Uma igreja Liberal Tá Uma igreja Pode passar a ideia De ser liberal Pelo simples fato De não fazer Policiamento Eu não faço Policiamento Da moral de ninguém Eu não autorizo Nem desautorizo O namoro De ninguém Quem deve fazer isso É a família Eu sou pastor Não sou Deus Como é que eu vou sentar No meu sofá E ficar pensando Fulano pode namorar Com fulana Não sei o que lá Eu não vou viver Não existe isso Eu não sou Deus Então assim Mas Não ser um policial Moral Dos irmãos Não quer dizer Que eu sou liberal Entenda o seguinte Liberalismo teológico É uma vertente Da teologia Baseada em Pressupostos Teológicos E filosóficos Então olha só Por exemplo Vou te dar um exemplo Aquele pastor Henrique Vieira Vou citar o nome Porque é uma pessoa Pública Vai na Fátima Bernardes O Henrique Vieira Ele diz o seguinte Olha Jesus Ele Foi tão especial Foi tão bom Que as pessoas Até disseram Que ele ressuscitou Isso é teologia liberal Isso tem origem Em teólogos do passado Que defenderam essa ideia É que talvez A ressurreição Não seja Um fato histórico Ok Existe gente Pregando isso Existe Adoidado Hoje no Brasil Total A maioria dos caras Agora Que se identificam Com as ideias Progressistas Não todos Há muitos pastores Progressistas Ortodoxos Que reafirmam A fé Comum De todos os cristãos Em todas as épocas Em todos os lugares Mas existe uma galera Influenciada Pelos conceitos Antropológicos Filosóficos Políticos Ideológicos Tem uma galera Seja só Seja só uma narrativa De fé De um povo Uma crença Para eles Existe essa possibilidade O que Paulo falou Sobre isso Se Jesus não morreu E não ressuscitou Vão a nossa fé A ressuscitou A ressurreição É o centro Da fé cristã É a crença De que Jesus Não era só Um homem bom Mas ele era Deus E ele morreu No nosso lugar E ressuscitou Só para finalizar Esse tipo De ideia Tem atraído Muito desigrejado E muito desigrejado Chega no nosso meio Querendo ouvir Essas ideias de nós Mas a gente tem que saber Reconhecer essas ideias E dizer Não Aqui não Nós somos uma igreja cristã Nós somos uma comunidade Construída Sobre a rocha Que Pedro Identificou Quando disse Tu és Cristo Filho do Deus vivo E Jesus falou Sobre esta pedra Edificou minha igreja Igreja não é um fenômeno Humano Antropológico A igreja É um fenômeno Divino Sobrenatural Todo discípulo De Jesus Deseja Fazer parte De uma comunidade De fé Identificável Linkada A essa origem Sobrenatural Sobre esta pedra Que é o filho Do Deus vivo Amém Glória a Deus Amém Dá uma salva de palmas Ao Senhor Muito obrigado Tiago Mas queremos Também Encerrar Orando Por esta igreja Por este momento Pela sua vida Também Chamar o Leandro Para cá Para orar Junto Conosco É Alguns de vocês Se identificaram Com isso Que a gente Falou Gostaram do conteúdo Isso também é culto Embora seja De uma forma Diferente Mas acabamos Também De prestar De prestar culto Culto Ao Senhor Através De uma conversa Como essa Através De um bate-papo Como esse Que Deus Fez presente Aqui nesse lugar Amém Você crê nisso? Fiquei de pé Então vamos Orar juntos Eu quero fazer Uma oração Aqui Pela igreja Pois o Leandro Ora pelo Tiago Também Por isso que ele Carrega no coração Amém Jesus Muito obrigado Pai Por esta manhã Obrigado Porque o Senhor Nos ensinou O Senhor Nos trouxe Uma bagagem De alguém experiente Te agradeço Pela tua fidelidade O Senhor tem cuidado De nós O Senhor tem cuidado De cada detalhe Da nossa vida Obrigado Por cada vida Que veio aqui hoje Dispôs Do seu tempo De sua vida Para receber Algo de Deus Que ninguém saia daqui Jesus Vazio Que muito pelo contrário Que eles saiam Cheios Inconvictos Daquilo que eles Foram chamados Para fazer Eu creio que aqui Tem muitos dons E talentos Senhor Jesus Que o Senhor Tem liberado Sobre a igreja E sobre a vida De cada um deles Que cada um de nós Possamos entender Nosso papel Como igreja Que nós possamos Entender também Nosso papel Na sociedade Que nós possamos Entender nosso papel Em nosso ambiente De trabalho Que nós possamos Entender o nosso papel Na nossa família Que nós possamos Entender também O nosso papel Em cada relacionamento Nós somos chamados Jesus Para sermos O teu espelho Aqui na terra Para sermos embaixadores Do Senhor Nessa terra Senhor Perdoa Senhor Jesus A fraqueza Do nosso coração Perdoa Jesus Porque muitas vezes Nós queremos Nós queremos Ser encaixados Ou queremos Que as coisas Sejam da nossa forma Como muitas vezes É da forma do Senhor Não da nossa Jesus Nos perdoa E pelo nosso orgulho Que tende a olhar O próximo Com renúncia Que nos faz olhar O outro Com um olhar altivo Como muito pelo contrário Quando nós devemos Ser humildes Para olhar O nosso irmão Quando nós devemos Ser humildes Para ouvir Entender E ajudar O nosso irmão Perdoa-nos Jesus Porque muitas vezes Nós nos achamos Autossuficientes Para viver Um evangelho Sem o próximo Sem servir alguém Sem 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 estender A mão Jesus Que nós possamos Ser as pessoas Que tem um coração Moldado Pelo Espírito Santo Não segundo O que nós Achamos Não segundo O que nós Entendemos Não segundo As nossas experiências Positivas Ou negativas Não Jesus Nós queremos O Senhor Nós queremos A sua palavra Nós queremos O auxílio Do Espírito Santo E daqueles Que o Senhor Confiou Para andar conosco Nós queremos Ser sensíveis Também Muitas vezes Para receber Uma crítica Jesus Nós queremos Ter um coração Humilde Para receber A correção Nós queremos Ser pessoas Segundo O teu coração Que ama Deus Que ama Jesus E ama As pessoas Também Jesus Obrigado Por esse tempo Bom dia igreja Tudo bem? Vocês que já estão acostumados Nós somos a comunidade Que tenta desconstruir Um pouco Essa liturgia Como O Tiago Falou hoje Não que a gente Não acredite Que isso seja importante A liturgia De domingo Louvor Palavra Oração Aquela Liturgia A gente está acostumado O culto Que é o que a gente Entende como culto Mas a gente tem pregado E a gente sabe Que a gente A maioria das pessoas Já entendeu Que na verdade Só num momento Duas horas de domingo Imagina se a gente adorasse Deu só duas horas Deu só duas horas Num domingo Então é Isso aqui foi até proposital Um pouco De a gente desconstruir hoje Ter feito isso A gente entende A importância De estarmos juntos Comungando juntos No domingo Sobre a nossa Expressão de adoração De domingo também Mas isso aqui Foi interessante Porque o conhecimento O bate-papo As informações Tudo que o Tiago Trouxe para a gente hoje É muito bom Para esclarecer Para abrir nossa mente Para a gente entender melhor Como caminhar na sociedade Porque a gente tem criado Uma cultura De tirar pessoas do mundo E trazer para dentro De uma comunidade Que a gente fala Tira do mundo E traz para a igreja Mas a verdade é que assim A gente está tentando Construir isso De você Pegar as pessoas Que são a igreja E levar para o mundo Para a sociedade Para que elas Reflitam o Cristo Na sociedade É um caminho inverso A gente está tentando Construir isso O Tiago lá também Ele tem feito isso Nas redes sociais Ele O nosso trabalho é esse Mostrar o evangelho O evangelho é um estilo de vida O evangelho não é um objetivo A ser alcançado É um caminho a ser trilhado Uma vez que você aceita Uma vez que você fala Eu Quero caminhar Você vai ter Todas as características Atitudes A nossa vida vai representar Esse caminho Que Jesus é o caminho E se ele habita em nós Nós caminhamos No mesmo sentido É só para justificar Explicar um pouco Do que aconteceu Semana que vem Nós vamos ter A sessão mesmo De aniversário Vai ser um evento especial Comemorativo Se você puder vir Venha Que vai ser muito bacana Eu acho que vai ser Momento da gente Expressar a nossa adoração A Deus De uma forma mais intensa É o momento de a gente Chorar junto Orar junto Dar risada juntos Vai ser muito bacana O Bruno me Vem me Me falar a respeito Do B1 Sábado que vem Às 19 horas Vai ter o B1 Que é Um evento de casais Ele pediu Para que Quem for Participar Assim que abrir o link Quando a gente Disponibilizar o link De inscrição Para fazer a inscrição O mais rápido possível Porque eles estão Programando uma dinâmica E depende Da quantidade de pessoas Para poder fazer A logística E viabilizar Essa reunião Que vai acontecer No sábado Que vem Às 19 horas Amém Eu quero agradecer Aqui o Tiago Tiago veio de Santos Acordou cedo Correu para cá Para nos servir Para nos trazer Algo Relevante Para que a gente pudesse Junto aqui Falar um pouco de Deus É um cara que está aí Missionário Tem o seu trabalho Secular Como a gente fala Mas na verdade É o trabalho cristão Porque a nossa vida Não se separa Do secular Ao sagrado Nossa vida Ela passa a ser sagrada Quando o santo Habita em nós Então a gente Precisa entender isso também Nosso trabalho é sagrado A gente serve as pessoas Com o nosso trabalho Então ele é missionário No trabalho que ele faz Na sociedade Mas também no trabalho Na igreja Na comunidade E hoje ele veio servir Como servo Na comunidade Local Nós Nós somos a mesma igreja A comunidade dele Se chama Alicerce Quem quiser seguir depois Ele nas redes sociais Procure Tiago Santana Tiago Alicerce Ele tem bastante conteúdo legal Bem esclarecedor Eu agradeço o Tiago Vamos fazer uma oração final Aqui para a gente encerrar E que todo mundo Possa ir em paz Para a sua casa E que domingo que vem A gente se encontre novamente Quinta-feira normal também Quinta-feira às oito horas O Hub Para a gente se conectar Sentar Conversar um pouco Reunião um pouco mais informal Amanhã tem o Inkcast Provavelmente a gente vai começar Mais cedo às dezoito horas Quem puder chegar A gente vai ter também Um convidado especial amanhã E acho que é isso The Way Quem quiser se inscrever no The Way No Ink Kids Já tem um link Ele te direciona direto Pro O Ink News No Ink News Tem um link Ele direciona direto Pro Pro nosso grupo ali Do The Way Pra gente formar uma turma E E falar um pouco Dos quatro De quatro pilares Aí do Evangelho Nós vamos formar a turma E vamos ver ainda O dia que vai ser Isso vai acontecer E o horário Amém? Senhor Nós te agradecemos Nós te louvamos hoje Nós te agradecemos muito Pela vinda do Tiago aqui Nosso irmão de fé É muito bacana A gente receber pessoas Que venham de fora Porque a gente percebe Que o reino de Deus Está em todos os lugares Ele habita em nós E ele se estende Através de nós É muito bom Participar de outras comunidades É muito bom Que as pessoas Se envolvam E entendam Que a igreja É uma só Que não existe Em diversas igrejas Só existe uma Com diversas comunidades E que quando a gente Senta junto A gente pode perceber Que o Evangelho É o mesmo Que as pessoas Falam a mesma língua Porque não é Nossa língua É língua de Deus É o que Deus É o que Deus quer trazer Para a gente Nós te agradecemos Nessa manhã Pelo papo esclarecedor Que o Senhor Abençoe a vida do Tiago Que o Senhor o conduza E caminhe E dê direção Sabedoria Para que ele possa também Continuar alertando as pessoas Continuar instruindo pessoas Pelo caminho do Evangelho Que o Senhor Nos dê paz Nos dê entendimento Sabedoria E que a gente possa ser Transformado Pelo teu Evangelho É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém